E aí pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais aqui, a cabeça não chega no enquadramento a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou experimentar, olha a situação desse cabelo bezergote, olha a situação desse cabelo meu Hoje eu vou experimentar a linha pós-química da Neto, vamos ver se a máscara vai dar um jeito nesse cabelo, né? Esperamos que sim, vou experimentar a máscara e também para finalizar eu vou usar o finalizador pós-química e vamos ver se presta, né menina? Vamos ver, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser lavar o cabelo e eu volto com o cabelo já lavado Tá coçando menina, vai tá coçando Eu volto com ele lavado para a gente experimentar e passar essa máscara e ver se presta mesmo, tá bom? Até daqui a pouco, até daqui a pouco Voltei gente, voltei e vamos experimentar então Máscara pós-química, pH 4.0, pH bom, hein? Reparação lipídica, tem óleos reparadores Cabelos quimicamente danificados e é testado dermatologicamente Aí tem a composição que é muita coisa, não vou moler isso aqui Aqui tá falando que tem a fórmula de ação profunda Enriquecida com óleos reparadores que oferecem hidratação Perdi, perdi, perdi Hidratação máxima e tratamento intensivo aos fios A linha pós-química hidrata, nutre e repara os cabelos quimicamente danificados Então é isso, né gente? A gente já sabe o que tem aqui Já usei, mas vocês não sabem, né? Já utilizei a máscara aqui, ó Aqui a gente não pega com a mão não, tá gente? Para poder não estragar a máscara Sempre tem que ser de plástico, tá gente? A colherzinha Peguei a máscara aqui, ó Essa máscara não é barata, tá gente? Ela foi, acho que ela foi uns R$90,00 essa máscara Mas tem que valer a pena, tem que valer a pena que foi cara Então eu peguei aqui uma quantidade boa da máscara aqui, ó Ela não é molinha não, ela é bem durinha Aqui, ó, vamos ver se o cheirinho é muito gostoso Vamos passar no cabelo, né, agora Que é o mais importante, Brenda Ai Jesus, vai dar certo Meu cabelo tá embolado, menina Depois que você descolore o cabelo É Deus bater misericórdia da sua alma Porque A vida nunca mais é como era antes, tá gente? Depois que você descolore o seu cabelo Acabou! Ai tem que cuidar mesmo Senão vira um grande buchão Olha aqui que eu vou pinchar Minha escova véia Que eu amo e que funciona, tá? Vamos pinchar esse cabelo Olha gente, isso aqui é o que acontece quando você Tem o cabelo descolorido Ai gente, eu não tenho paciência pra pentear na delicadeza Mas a gente tá tentando ser delicado Pra não quebrar o cabelo Ai Deus, gote, gote, gote Gente, eu vou pentear o cabelo todo e depois eu vou fazer a massagem E aí eu volto com vocês Porque vai demorar um século pra me pentear isso aqui Voltei com o cabelo penteado Olha o tanto de cabelo que sai As pessoas ficam chocadas quando eu mostro isso Quando eu pentei o meu cabelo Olha o tanto de cabelo que sai Então foi É porque já tem muitos dias que eu não lavo o cabelo Gente, é por isso Ai aqui o cabelo já tá todo penteado Olha que coisa perfeita A máscara, ela é bem denso Normalmente eu gosto de fazer isso aqui Eu passo a máscara E ó Vem o comprimento Pra pegar bastante Gente, isso aqui não é um tutorial, tá? Eu só tô mostrando como eu faço no meu cabelo, tá bom? Então assim, não estou ensinando ninguém a fazer nada Só estou mostrando como eu faço no meu cabelinho Então ficou assim Aqui tá falando Ai, deixa eu pegar, peguei Aqui tá falando que tem que ficar dois minutos no cabelo Aplique nos cabelos molhados Massageando mechas por mechas Mechas por mechas É... Para completa absorção dos ativos Deixar agir por dois minutos E enxágue Vou enxáguar agora E eu volto com ele Pra gente passar o finalizador Tá bom? Daqui a pouco eu volto Beleza? Beleza? Voltei! Voltei com o cabelo já lavado Tirei a máscara Vamos ver a situação do cabelinho Olha Como que ele tá Olha os cachinhos já formados Vamos passar O... O finalizador E eu volto com ele sequinho Pra vocês verem o resultado Beleza? Beleza, Brands? O finalizador pós-química Com filtro solar Proteção térmica IPH 4.5 Reparação lipídica E ação condicionante Cabelos quimicamente Dorificados E é isso basicamente Você passa e deixa no cabelo Ó Ó Ó Ó Eu gosto de passar bastante, gente Meu cabelo Ele chupa qualquer creme Então assim Não tem como eu usar só Olha Ele tem um efeito meio teinha Não tem como eu passar só um tiquinho Não tem como Meu cabelo fala E o que, Anitta? Tá com mendigagem pra seus vinhos? Não sei como, gente Eu tenho que passar bastante Isso aqui é É o cabelo descolorido que faz Que ele acabou de ser penteado Ele já vai lá e embola de novo Aí eu passo Em todo o comprimento do cabelo Gente, eu não faço Aquele trem lá Como que é o nome? Um trem lá que o povo faz no cabelo Passa mais O povo faz no cabelo Pra ficar definido Então eu sou um pouco preguiçosa Pra essas coisas E aí eu faço assim Seja o que Deus quiser Eu pinchi o cabelo Depois que eu passo o finalizador Aí eu pinchi o bem O cabelinho Aí esse daqui é bem levinho, tá? Esse finalizador é bem levinho Ó, meu cabelo tá macio Maciíssimo Aí normalmente eu pego o cabelo, ó Jogo pra trás Jogo pra trás Porque aí é mais fácil E olha o cabelo Descolorido Embaraça a qualquer momento Ele fala assim Querida Você acha que eu vou ser presteu? Ha, 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 ha Aí normalmente eu faço isso, gente Eu pego Ai, cara Cabelo Quem mandou ter cabelo colorido, né, menina? Quem mandou? Aí eu pego E deixo assim Vai secar naturalmente Sem nada Sem secador Sem difusor Sem nada E eu volto com ele Prontinho Sequinho Pra vocês verem o resultado Beleza? Beleza Até daqui a pouco Beijos Oi, gente Voltei com o cabelo finalizado E esse é o resultado Com a linha De produtos Da Aneto Reconstrução lipídica Eu achei que a cor ficou bem bonita O cabelo ficou bem levinho Não ficou pesado Na hora que eu passei a máscara Eu falei Gente, essa máscara é pesadíssima Mas Achei que ficou bem definidinho Os cachos Olha, eu não fiz nada no cabelo Deixei ele secar naturalmente E vim Eu gostei bastante Tudo bem, queridos Não é pobre ganu Eu gostei bastante do resultado Achei bem lindo Bem levinho O cabelo também Tá brilhando Tá brilhante Gostei bastante Dessa linha E eu senti meu cabelo Bem macio mesmo Olha Lindíssimo Amei Recomendo A linha Reparação lipídica Da Aneto Que é pra cabelos Bem verificados Tipo o meu Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam Compartilhem o vídeo Com seus amigos Siga lá no Instagram Brenda Alvino Brenda Alvino não Brenda Hayashi Beijo na bunda Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau